Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Para quem não me conhece, eu sou o Zaraki e eu trago hoje o vídeo 2 da saga Desenvolvendo uma Nação. Eu convido a vocês a seguirem minhas redes sociais, que estão passando aqui embaixo, e uma rede social nova, inclusive, que é a do TikTok, pessoal, onde eu vou postar algumas partes do FM, alguns vídeos, talvez, engraçados de FM, então, que se você tem TikTok, eu convido a você a seguir minha rede social. Se você não tem e quiser criar uma conta para seguir a gente, eu te agradeço demais, então, eu conto com você lá! Quer comprar o FM 2023, 2022 ou 2021 com o melhor preço e entrega imediata? Clique no link da descrição e você ainda ganha o melhor patch de atualização de graça, que é o Brasil MundiUp. Clique aí no link da descrição. Bom, estamos dando início hoje ao nosso segundo vídeo da saga Desenvolvendo uma Nação. No primeiro vídeo, eu conto com detalhes o que eu quero fazer e quais são os objetivos, mas, rapidamente, eu vou dar mais uma segunda introdução aqui, né? Nós queremos chegar na seleção nacional, na seleção da Noruega, com jogadores bons, né? Afim de disputar uma Copa do Mundo e ganhar. Talvez isso não aconteça na primeira Copa que disputarmos, talvez não seja na segunda, talvez somente lá na terceira. E pra chegar nesse ponto, vamos durar aqui de 10 a 15 anos, ou até mais que 15 anos, de save. Então, até por isso, eu tô propondo aqui, pessoal, um dinamismo muito grande até a quinta temporada. Ou seja, da primeira temporada, que é esta, até a quinta, eu vou trazer bastante resumo. Eu acho que de 4 a 3 vídeos por temporada. E aí, quando chegarmos lá na quinta temporada, o save vai correr um pouco melhor. Também com um certo dinamismo, né? Porque, como são muitas temporadas, vai ficar bem cansativo, digamos assim. Mas, claro que nesse resumo, eu vou trazer todo o conteúdo, né? Tudo que tá acontecendo no save. Eu não vou deixar a informação passar, não. Inclusive, vou trazer sempre o relatório financeiro, porque é onde vai passar tudo, pessoal. Bom, pra poder chegar nesse nível de comandar a seleção, né? Nós temos que fazer nosso nome aqui também. Temos que ganhar títulos e tal. Pra chegar com jogadores bons lá, eu tenho que comandar um time e fazer com que esse time revele grandes jogadores. Esse time hoje é o Trombos Day Football. Tá na terceira divisão do país. Eu vou torná-lo grande. Eu vou torná-lo conhecido aqui na Noruega. Quem sabe fora do mundo também. E aí, vamos investir, né? Nas instalações nesse tempo aí que o save for correndo. Tanto na instalação de treino, quanto na instalação de camada de jovens. Principalmente no recrutamento da camada de jovens, que é onde a gente vai recrutar jogadores, né? Vamos lapidar depois, né? Consequentemente, aqui com a equipe de preparadores. Temos que ter muita atenção a isso aqui, ó. A equipe de observação é muito importante. É daqui que a gente vai ter um diretor desportivo competente, capaz de achar aquele jogador importante pra nossas camadas de jovens. Então, eu tenho que investir bastante nisso. Eu quero mais slots aqui pra contratar mais observadores. Quero trazer o melhor diretor desportivo no futuro. Então, tudo passa por isso, né? Precisamos de grana. Então, no início, nessa primeira ou até a segunda temporada, eu não vou focar na parte esportiva. Eu vou focar em conseguir verbas pra conseguir os objetivos, tá, pessoal? Então, hoje, temos que olhar mais pra essa tela aqui. A tela financeira. Sempre pensando no saldo global. É o que importa pra gente hoje. Porque sem ele, eu não poderei vir aqui na direção e solicitar o que eu mais quero, né? Que é o recrutamento de jovens. Cada aumento de recrutamento, eu ganho uma estrelinha dourada aqui nesse caso, né? Hoje estamos com cinco estrelinhas cinzas. Então, cada solicitação atendida é meia estrelinha dourada a mais. Então, eu conto que em cinco temporadas, eu consigo chegar nas cinco estrelas douradas. Seria o mais alto nível de captação de jovens. Pra isso, eu preciso de grana. Sem grana, a diretoria não aprova essas mexidas, né? E aí, vamos lá. De onde o time tira dinheiro? Primeiro, dos patrocínios, né? Nós temos três aqui. Ou melhor, dois patrocínios. Um geral e um de equipe principal. E também tem a filiação do clube, que conta com 2.112 membros, que gera hoje uma receita de 86 mil por ano. Isso vai melhorando de acordo com a reputação do clube, né? Nesse caso aqui. Consequentemente, o time subindo degraus, isso aqui vai melhorar. E nós contamos também com mais patrocínios, né? Só que, se nós não formos bem nas temporadas aí seguintes, isso aqui tende a diminuir, tá? Mas, se formos bem, isso tende a melhorar. Além disso, nós temos aí também a condição de vender jogadores pra conseguir receita. Tem a bilheteria. E também tem aquelas vendas de camisas, né? Ou vendas de materiais do clube, que todo ano a gente tem aquele relatório, né? Além disso tudo que eu falei, temos uma outra opção de arrecadação, com as verbas de competição, né? Ou melhor, aquelas verbas por ganhar títulos ou por passar de fase em competições. No caso aqui, a gente tem a Copa da Noruega, que gera uma receita legal. Se campeão, gera aí 303 mil para o vencedor e pro vice 151 mil. Começando aqui desde o início, né? Da estrutura da liga. Tem a ronda preliminar, que ela não gera receita. A final preliminar também não gera receita. E a partir daqui, começa a gerar receita. 7 mil euros. Na segunda, 14 mil euros. Na terceira, 28 mil euros. Na quarta eliminatória, 57 mil euros. Nas quartas de finais, 114 mil euros. Na semifinal, 155 mil euros. Ou melhor, 151 mil euros. E na final, eu já havia dito. Somando tudo, se eu for campeão ou se algum time for campeão participando desde a primeira eliminatória, ele leva pra casa 674 mil euros pra poder investir no que quiser. Temos também aqui a liga, né? A nossa terceira divisão. Ela não gera receita, infelizmente. Não gera. Ela só te dá a promoção de divisão mesmo. Então, ela não serve pra arrecadação. Assim, não serve pra arrecadação por premiação, né? Mas ela também gera dinheiro por bilheteria. Então, cada jogo que fizermos em casa, gera uma quantidade de bilheteria aí, uma grana de bilheteria. Isso é importante demais, né? Bom, a minha projeção, pessoal, neste ano, é terminar com 500 mil euros de saldo global. Não sei se eu vou conseguir. É uma meta muito alta. Eu tenho que vender muito jogador. Eu tenho que conseguir premiação monetária aí, por competições, e bastante bilheteria. A minha ideia aqui no orçamento salarial, pessoal, que é de 20 mil por mês, era tentar estabelecer um teto de 15 mil euros por mês, sendo gastos, tá? Hoje eu gasto 18 mil, eu vou vender alguns jogadores e tentar chegar nessa meta de 15 mil. Talvez eu mude de ideia, né? Se eu achar jogadores importantes aí, que façam parte do plantel, eu posso mudar de ideia. Outro ponto que eu não mencionei, pessoal, é que lá pra décima temporada, décima primeira temporada, se tudo correr bem, meu time vai ter uma reputação melhor. E aí, eu quero, como objetivo principal, trazer o Haaland caso eu esteja na Champions League. Vai ser o presente pra torcida disputar uma Champions League, trazendo o Haaland com trinta e poucos anos, trinta e quatro, trinta e três anos, não sei. Ele já vai estar aposentando, praticamente. Eu quero que ele seja o capitão da equipe e eu vou levar ele pra seleção aí no final da sua carreira, quem sabe ele encerrando a carreira com um título de Copa do Mundo, né? É algo que ele dificilmente teria com a seleção do país dele, mas se eu desenvolver legal aqui, eu consigo, quem sabe, um dia dar essa Copa do Mundo pro Haaland, que teoricamente aí, ano que vem vai ser o melhor do mundo, com certeza, pessoal. Bom, tô aqui na visão do clube. Hoje a direção, ela não tem muita exigência, né? Ela quer trabalhar com o orçamento que ela me deu, né? Ok. Ela quer aumentar a credibilidade do clube, mas com nem tanta importância. E, assim, basicamente ela quer que eu termine na metade da tabela da minha liga. Ela não exige que eu suba de divisão. Hoje a imprensa me coloca em sexto lugar. A imprensa também não acredita que o meu time suba de divisão. A diretoria também não espera isso. Quem sabe a gente mude a imprensa de ideia ou não, porque o objetivo agora é ganhar dinheiro. É vender atletas, né? Os que estão aqui no plantel. Eu vou até ordenar aqui meu plantel, ó. Eu tenho alguns jogadores que valem um certo recurso, né? Eu consigo até vender por mais que isso aqui, com certeza. Tem jogadores que ganham alto salário, eu vou dispensar eles, eu vou fazer uma limpa aqui nesse elenco. E aí, eu vou contratar jogadores jovens que têm condição de evoluir e futuramente eu vou vender eles, né? Talvez daqui a uma temporada eu vendo os caras que eu contratei nessa. Pra sempre, tá girando recurso, né? Eu vendo jogadores que eu peguei de graça e contrato outros jogadores de graça. Assim eu vou gerando recurso pro clube, vou investir na instalação e a longo prazo tudo vai dar certo. Bom, eu estou aqui na aba de dinâmica, no código de conduta, que é onde eu tenho aqui as punições caso o jogador cometa alguma indisciplina, né? Por exemplo, se ausentar do treino, na primeira vez ele vai ser multado por uma semana. Na segunda vez ele vai ser multado por duas semanas de salário, né? Sem salário. Na terceira vez que ele cometer esse ato de indisciplina, ele vai ser despromovido para o time B, tá? E aí, na quarta vez, consequentemente, também vai estar lá no time B, né? Então, basicamente, meu código é isso aqui, bem rigoroso, bem rigoroso. E por que eu estou mostrando isso? Porque isso é uma das coisas que eu quero como filosofia aqui do clube, que vai ser carregada desde a primeira época até lá no final, essa equipe bem rigorosa, né? Com atos de indisciplina, assim como a minha formação tática, que vai ser algo que eu vou carregar lá pra frente. Muitas coisas eu posso mudar, como funções, não tem problema, porque, principalmente aqui, eu jogo hoje, vou jogar, na verdade, com dois defesas centrais. Mas o que eu queria seria defesa com bola, só que na minha divisão, é impossível fazer isso. Por exemplo, esse zagueiro aqui é considerado titular, né? Hoje, no time, ele tem uma capacidade de ser titular, mas eu não acho que ele seja titular, tá? Então, por exemplo, ele tem 5 de técnica, ele tem 7 de passe, ele tem 4 de divisão de jogo. Quando que esse cara vai saber sair jogando? Imagina um jogo entre meu time e um time da primeira liga, que também não é muita coisa não, tá? Eu dei uma olhadinha aqui nos times da primeira liga, são todos ruins também. Mas, pô, não dá, né? Então, é melhor que eles atuem como defesa central pra não arriscar uma saída de bola errada e tudo mais. Bom, tô aqui no dia 2 de março, passei alguns dias, andei oferecendo alguns atletas no mercado, por exemplo, o meu lateral direito, que ganha o maior salário da equipe. Ele também é o líder da equipe, tá? Eu vou perder a liderança dele, mas não tem problema. Consegui até mais do que o passe dele, consegui 50 mil euros nele, né? Eu fui oferecendo e aumentando o valor sempre, tentando sempre uma nova proposta. Ele está insatisfeito por ter sido oferecido, mas eu consegui aí 50 mil euros nele. Daqui a pouquinho eu vou mostrar tudo certinho pra vocês. Consegui também aqui o Martin Albertsen, tá? É um zagueirinho, acho que ele é um zagueiro mesmo. Eu sei que ele é ruim, mas é um ruim que no meu elenco ele seria até aproveitado. Ele é um zagueiro barra lateral direito, tá? Ele joga nas duas aí, zagueiro e lateral direito. Conseguimos aí 10 mil nele. E por último aqui, outro zagueirinho, 5 mil foi o que eu consegui nele, se eu não estiver enganado. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No total, eu estou arrecadando 65 mil euros e economizando 3.7 mil da minha folha salarial, vendendo aí o Martin Albertsen por 10 mil. O Longartz, eu acho que eu pronunciei essa aqui, não sei, por 5 mil. E consegui 3 propostas aí pelo Stefan, né? Que seria o lateral direito. Ele hoje é o líder da equipe, vai sair, não tem problema. Então eu eliminaria 3 jogadores aí. Foi o que eu consegui. Eu não consegui vender mais ninguém. A minha ideia era vender uma galera. Só que muitos jogadores chegaram agora. Então eu vou ter que esperar uma temporada pra tentar fazer aquela reformulação, né? Vender muitos jogadores e trazer outros muitos jogadores de graça. Bom, e como eu conseguiria trazer esses muitos jogadores de graça? Aí que vem a minha estratégia pra fazer essa grana aí, pra fazer esses jogadores livres aqui no clube, né? Bom, aqui no centro de observação, ó, nós temos aqueles pacotes, né? A gente pode conseguir pacotes de observação pra aumentar o âmbito de observação. Eu coloco aqui, estou colocando agora, em zero, pra não gastar nada. Vocês estão vendo que eu tô focando bastante na parte financeira, né? Então eu estou economizando até com a parte de observação. Bom, mas se eu vir aqui em ajustar o orçamento de observação, transferir tudo pra observação, confirmar, e escolher aqui um pacote europeu, olha só o que eu posso fazer aqui, pessoal. Eu não vou gastar nada disso aqui, pode ficar tranquilo. Eu vou vir aqui em jogadores, jogadores abrangidos, né? Porque agora eu tenho um pacote bacana. Eu venho aqui e filtro. O meu último filtro tá até aqui, ó. Jogadores, né? Nacionalmente norueguês. Eu coloquei aqui essa função, ó. Tem que juntar condição, nacionalidade, norueguês. Contrato amador. Esse aqui é o grande trunfo. Idade até 23 anos. Então, neste caso aqui, eu captei ótimos jogadores norueguês. E aí eu vou fazendo pra outras nacionalidades. E vale a pena também destacar que a gente tem que vir no filtro, né? E colocar como duvidoso. Muitos jogadores talvez não aceitem vir pro meu clube, mas todos que estão aqui têm certo interesse, vai. Ele tem uma certa desconfiança, talvez, de vir pro clube, mas ele pode vir. Então, tem aqui ótimas opções, tá? Pra compor o meu elenco. Aí, dessas listinhas que eu fui procurando, olha só a galerinha que eu consegui olhar. Todos aqui têm contrato amador, pessoal. Todos valem zero. Todos têm condições de vir aqui pro meu clube, né? Então, dá pra vender o meu elenco e contratar jogadores melhores, né? Sem gastar nada. E aí eu posso vendê-los no final da temporada. Esse maluco aqui português, o Cavadas, tem 23 anos. É um zagueiro. Tem outro zagueiro aqui norueguês agora, tá? Tem aqui o Harald. Harald Martin, norueguês também. Enfim, tem uma galera boa aqui, ó. Olha esse maluco belga, pessoal. Ó, e vou destacar ele aqui, por quê? Ele faz uma função que eu quero nessa formação, que é o atacante sombra. Olha, ele faz 4 estrelas de atacante sombra. Ele é muito bom. Ele não tem reputação, ó. Meia estrela. Só que ele acabou de chegar no clube dele. Então, ele não vai vir pro meu clube. Isso é uma certeza. Infelizmente, ele não vai vir. Mas, ele fica aí por uma próxima temporada. Mas, ele é muito bom, velho. Eu queria muito ele. Coloquei na lista ali. Mas, infelizmente, ele não vai querer vir agora, né? Tem esse outro maluco aqui espanhol. Tem o João Louro, que é um português, ó. Tem muitos jogadores bons aqui, pessoal. Todos valendo zero. E todos em contrato amador, né? Sem contrato, praticamente, né? Porque contrato amador não prende ninguém ao clube. E esse cara aqui, de 19 anos, francês, também muito bom. Então, estes foram os jogadores que eu consegui aí lapidar, né? No mercado, fazendo estes filtros e outros filtros aí também, a gente consegue chegar nesses carinhas aqui. Agora, eu vou voltar aqui minha observação pra zero, porque eu não quero gastar nada. E vou mudar aqui, né? O orçamento de novo. Deixar ele nos 24 mil de transferência e deixar aí do jeitinho que estava antes. Passamos alguns dias e aqui estamos, pessoal. Vendemos todos os atletas que estávamos negociando. Hoje, temos um saldo global de 186 mil euros, tá? Lembrando que ainda falta 50 mil pra entrar nesse saldo global. O Stefan só muda pro seu clube, o clube que ele negociou, Burgos, dia 1 do 7. Então, ainda faltam 50 mil euros pra entrar aqui no nosso cofre. Ou seja, acrescer ao saldo global. A minha meta é chegar aos 500 mil euros até o final desta época. Mas, analisando algumas coisas, eu acho que vai ficar um pouquinho complicado. É uma meta muito alta, tá? Mas, beleza, agora nós vamos atrás de atletas pra compor o nosso elenco, né? Bom, depois de muito procurar, depois de muitas negativas, eu consegui aqui a minha primeira negociação, né? O primeiro jogador que me aceitou, né? Aceitou negociar, pelo menos comigo, foi o Tom Van Boven. A pronúncia pode ser que seja essa. É um belga, joga pela lateral direita, tem um físico legal. Não tem parte mental nenhuma, nem parte técnica quase que nenhuma. Mas, é um jogador aí que, pros nossos padrões hoje, é um lateral aceitável, né? Ele entra para substituir justamente o Stefan, né, pessoal? O Stefan, né, que é o nosso líder de vestiário. É um atleta que ganha um alto salário e já está de mudança, né? Ele já saiu do clube. Então, o nosso Tom vai ser contratado se ele aceitar o contrato de fato, né? As negociações foram assim, né? Foram um pouco complicadas, ou nem tanto, na verdade, né? Mas, pagamos pouco para ele, né? O segundo jogador que me aceitou foi o Christian Mina. Ele joga lá no Monte Trigo, nem tem divisão lá de Portugal. É um jogador muito bom para os nossos padrões aqui hoje. Ele aceitou negociar com a gente. É um zagueiro, joga também de volante. E joga até um pouco mais avançado. Ele tem uma estatura ok, 1,86m. Ele joga com a perna direita, mas isso para mim nem faz diferença no momento. Tem uma personalidade boa, equilibrada. E, assim, vai ser hoje o maior salário da nossa equipe, como vocês podem ver aí a negociação agora. Por último, o Will, pessoal. O Will Mendonça vai jogar aqui pelo lado direito. É um jogador que corre bem, né? Para a nossa divisão aqui, 15 de aceleração e 12 de velocidade. É um físico legal, é um físico aceitável. Ele tem somente 17 anos, cara. Ele é muito jovem. Já vem para ser titular, com certeza. E ele está negociando legal com a gente aí também. É um salário aceitável para um atleta do nível dele. E eu acho que ele vai evoluir um pouco. Eu acho que dois anos de save, ele vai crescer um pouco. E aí a gente vai conseguir vender por uns 200 mil, não sei. Ele é muito jovem, tem espaço para evolução. É um atleta muito importante aqui para a gente. E ele vai compor um setor do meu campo, né? Um setor da minha tática bem importante, né? Que são os lados do campo aqui. Para mim, a parte mais importante da minha tática, né? É o lado direito, o atacante interior, né? O avançado interior pelo lado esquerdo. E o meu atacante sombra aqui. São as três funções mais importantes. Próximo aqui do dia 16, o Tom fecha com a gente, pessoal. Só que tivemos um probleminha. O nosso zagueirão aí, o Mina, que eu gostei bastante. Ele precisa de licença de trabalho para poder atuar aqui no país. E o pedido foi rejeitado, infelizmente. Então, não vale a pena manter ele aqui. Uma vez que ele tem o maior salário, né? Da equipe, eu não vou deixar ele consumir no salário sem jogar. Então, eu vou cancelar a transferência, infelizmente. No dia seguinte, o Will também tem a licença recusada. Infelizmente, ele não vai ter a licença de trabalho para trabalhar aqui na Noruega. Então, ele também vai ser outro que vamos ter que cancelar a transferência. Infelizmente, vamos ficar somente com o Tom. Eu não irei mais ao mercado, porque já está próximo de fechar. E, assim, todo mundo que eu tento me rejeita. Quem me aceita, não faz sentido trazer para o plantel. Então, por enquanto, vamos ficar somente com o Tom. E com as vendas que foram feitas. E aí, podemos até promover alguns jovens do time B, né? Para compor o elenco. Eu não vou mais mexer no mercado de transferência, não, pessoal. Vou ficar somente com o Tom, por enquanto. Bom, chegamos aqui no dia 1º de abril de 2022. Eu fiz alguns amistosos. Não perdi, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Só que tivemos um probleminha. Ah, e um detalhe. O Van já estreou, pessoal. O Van já estreou. O Tom Van Bovem. Vamos chamar ele de Van Bovem. O Belga aí, lateral direito. Já estreou. Estreou bem, tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Mas, antes, vou contar para vocês o triste fim do nosso atacante Sombra, né? Que foi vendido por zero, sem o meu consentimento. Ele, infelizmente, tinha contrato amador. Estava jogando para caramba os amistosos. E aí, veio lá um time e rapou ele fora do nosso elenco aqui. Eu não tive nem como renovar, porque ele não queria. Eu estou falando desse maluco aqui, ó. O Elias Egerton. Bom, ele estava muito bem nos amistosos. Mas, infelizmente, o maldito aqui do Brian, né? Acho que é Brian. O Brian foi lá e nos tomou o maluco aí. Ele não ganhava nada aqui também. Tinha contrato de amador. Foi embora. Infelizmente, nem despediu. Foi embora. Bom, falando aqui dos amistosos. Primeiro, fizemos um amistoso entre o time A com o time B. Perdemos, né? Mas, aqui, tanto faz. Nem fui eu que comandei, inclusive. O auxiliar usou esta tática aqui, a 4-4-2, né? E o time teve até um bom volume aí de jogo e, é, foi bem. No segundo jogo, pessoal, segundo amistoso, o que valeu mesmo, metemos um sonoro desazero. E eu vou mostrar os gols para vocês agora. E o Egerton está aqui, ó, metendo 4 gols. Foi o melhor em campo, com certeza, disparado. Infelizmente, foi embora. Aí, o primeiro gol foi numa cobrança de falta, bem longa, né? E aí, acho que foi o meu zagueiro, aquilo ali, que fez o gol. De cabeça, primeiro gol, 1x0. Está aí o Egerton, movimentando, tocando e de fora da área, golaço ali. Eu ainda não consigo pronunciar o nome de todo mundo. Aí, está aí o Egerton de novo, ó. O que saiu aí foi de graça. Metendo um golaço ali de fora da área, o goleirão é bem fraco, né? Ele estava entregando ali um pouquinho também. Egerton de novo, aí o hat-trick dele. Um gol de pênalti agora. Está lá o meu time, ó. Movimentando, tocando, ó. Egerton de novo. Está lá metendo um golaço. Não, esse não foi o gol dele. E está lá o Skol. O Skol. Skolvgon. Sei lá como é a pronúncia do nome dele. Está aí norueguês. E eu já até perdi as contas. O Egerton de novo. Está lá, infelizmente, esse maldito foi embora. Nossa, mas ele jogou tão bem. Não foi só esse jogo, não, tá? O golaço de falta e eu já não sei mais quanto que está nesse momento. Só sei que foram 10x0 aí. Aí o Elias, sim. Fazendo um gol de pênalti. Mais gols aí, ó. Nunca acaba. Esse é o décimo gol. Esse é o décimo gol. E está lá. 10 gols. O segundo avistoso foi aí 1x1. Foi empate, mas jogamos até bem. Era um time de divisão acima, se eu não estiver enganado. Era um elenco muito melhor que o nosso, pelo que eu tinha analisado. Então eu saí feliz com esse resultado. Aí, ó. Primeiro lance foi nosso. Saiu abrindo o placar aí. Esse maluco também se destacou bastante em amistosos. E aí tomamos um gol de falta e um golaço de falta, né? O terceiro amistoso foi contra o Floyar da nossa região. Tivemos um volume bem melhor que eles, né? E metemos aí um 3x1. E vamos ver os gols. Neste momento, o Egerton ainda fazia amistosos. Ele foi até mal aqui. Mas já estava assinando o contratinho de lá. E já não estava interessado mais em ficar no clube. E assim terminou a carreira dele no Tromsdale. Jogamos em neve, tá? Aí, ó. Larsen, lá no lado direito. Tocou pra alguém ali. E aí fizemos o primeiro gol. O segundo gol também foi nosso. Tiramos, espanamos lá da defesa. O Larsen de novo pela direita. Ele bateu cruzado e fez aí o segundo gol do time. E o gol terceiro aí foi de pênalti. O Eliasen já vai acostumando com os nomes aqui, né? Os caras que se destacam. Aí a defesa falhou, mas é normal. Eu estava em linha alta. O carinha ali até driblou meu goleiro e fez o gol de honra. O último amistoso foi uma goleada. Um 4x0. Percebam que o meu time foi bem. São times do quase do mesmo nível que a gente. Alguns até melhor que o nosso. E eu acho que a tática tende a funcionar, tá? Porque fomos bem nos amistosos. Então vou mostrar agora os gols. Esse time aqui era inferior ao nosso, tá? Não levo em consideração o meu comentário anterior, né? De que jogamos só contra times do mesmo nível ou melhor. Esse caso aqui, exclusivo, era um time bem inferior ao nosso. E cumprimos aí o nosso papel, que foi de golear, né? Aí, vambora, ó. Começamos abrindo o placar ali no lançamento. A gente só joga assim, vocês perceberam, né? Tá ali o Skogvall. Eu tô acostumando aí com os nomes, né? Ele de novo cobrando uma falta intermediária. Cabeçada ali, acho que foi do meu zagueirão. Não sei. Não sei quem que é ainda. Tá ali o Johnsgaard, né? Tocando. E aí foi um gol contra, né? Tá a gente movimentando de novo ali no ataque, tocando bola. Tentando um espaço. E aí o cruzamento aconteceu. Gol de cabeça. Pedersen fez esse gol. Então foi isso, pessoal. Contratamos quem tinha que contratar. Fizemos aí os amistosos preparatórios. O próximo vídeo já tem aí início de competição, né? Estamos no grupo 2, o grupo que equivale-se à região norte. A terceira divisão da Noruega. E nós vamos focar nos jogos mais importantes. Como o caso aí de Copas, né? Quem sabe a gente consiga aí chegar numa... Sei lá. Vamos estipular aqui uma meta. Terceira alinatória, que é uma meta bem ambiciosa, né? Nosso time não tem futebol ainda, jogadores pra chegar aqui. Mas quem sabe? Quem sabe? Vamos estipular essa meta. Vamos tentar chegar na terceira alinatória. Então eu vou mostrar aí, como eu disse, né? No início, o save bem resumido. Então vocês vão ver mais comentários, lances de jogos. E em jogos importantes, como o da Copa, eu vou fazer aí o jogo pra vocês verem também como o time tá jogando, beleza? Então encerro por aqui. Eu quero que vocês avaliem aí como está ficando essa saga. Se esse modelo tá legal ou não. Deixem nos comentários aí pra mim saber. E aí eu vou adaptando, né? No modelo que agrade todo mundo, beleza? Então é isso. Eu deixo aquele grande abraço. Se inscrevam no canal aí que não é inscrito. Aquele abraço e fui! E aí E aí E aí E aí E aí